Música Apresados e amados ouvintes desses minutos de reflexão e também que ouve todas as nossas transmissões via rádio, via internet Neste momento eu cumprimento a todos, desejando assim que a paz, a unção e as virtudes do Divino Espírito do Pai dada a esses dias através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto que esteja na sua família, no seu lar, em tudo que lhes pertence desde que seja lícito aos olhos da nossa querida Santa Vó Rosa Portanto, neste momento de reflexão, devo eu falar sobre a missão da nossa Igreja Apostólica aqui nesta terra Sabe que ela foi instituída, criada por Jesus, pois foi uma promessa dele ao seu tempo que formaria o seu povo nesta terra e através deste povo ele revelaria a sua justiça, a sua doutrina, a sua disciplina e formaria também os santos os quais ele havia prometido Portanto, nós estamos vivendo num processo muito bom de santificação, de preparo das nossas almas porque Deus o Pai sempre amou, sempre ama o povo que ama a ele e que luta para seu preparo e sua santificação Portanto, a missão da Igreja Apostólica através da Santa Vó Rosa e do nosso profeta, nosso querido Santo Irmão Aldo é preparar, preparar povo para que nesta terra possa cumprir a sua missão viver aqui nesta terra como filhos de Deus desligado das coisas deste mundo para ter uma vida reta, justa e que possa se consagrar, se preparar, santificar para que Deus tenha contentamento, alegria que através destes teus santos tanto Jesus quanto a Mãe Maria Santíssima e também a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo eles possam estar abençoando o seu povo preparando o seu povo porque para entrar no céu precisamos estar preparados e esta é a missão da Igreja Apostólica aqui na terra preparar um povo para que um dia possa entrar nos céus e você que está nos ouvindo através destes minutos de reflexões medite na doutrina, na disciplina desta Igreja que é ensinada constantemente e medite e procure preparar deixar as coisas que contraria a vontade do nosso Deus para que você possa também enquadrar a esse grupo, a esta família apostólica e possa ser preparado por esta Igreja Apostólica através destes santos que a missão deles aqui na terra é preparar um povo para Deus portanto estamos vivendo nesses dias de preparação, o tempo da regeneração da transformação de costume deixando os costumes errados para viver uma vida abenegada consagrada, santificada ao nosso Deus portanto confiem na missão desta Igreja porque ela nasceu nesta terra para isto para preparar um povo cujo povo possa cumprir todas as profecias do nosso Senhor Jesus através deste povo ele possa estar revelando e fazendo com que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo façam o povo a lembrar tudo quanto ele disse e tudo quanto ele deixou de ensinar não por falha dele mas por circunstância da vida da humanidade deixou isto para que esses dois santos fizessem esse preparo nesta época nesse tempo da regeneração portanto é a missão da Igreja confie, sejam fiéis desligue de tudo deste mundo e confie porque nós estamos ensinando coisas para que o mundo creia e venha a crer que realmente aqui está o poder dos céus através da missão tanto da Igreja quanto da Santa Vó Rosa e do nosso querido Santo Irmão Aldo e que a graça e a benção destes santos poderosos esteja hoje para todos sempre nos seus viveiros Amém 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 Amém